A Sikens é uma marca da Axonobel com mais de 225 anos. Líder global em alta tecnologia. Uma combinação de produtos sustentáveis respeitando a saúde do pintor e o meio ambiente. Quando nos perguntam qual material a gente usa para pintar os nossos carros, a gente fala Sikens, é nítido o respeito que todos têm pela marca, porém algumas pessoas, pô, mas é muito caro. Pensando nisso, a Sikens lançou a linha Classic, tem um custo-benefício muito melhor. Perdeu tecnologia? Perdeu qualidade? Não. Eles conseguiram inovar mais uma vez e lançar o mesmo catalisador tanto para o primer quanto para o verniz. Isso gerou uma economia muito grande. A intenção da Sikens é colocar este produto de alta tecnologia e inovação ao alcance de muito mais oficinas em reparo tradicional. Este sistema é composto pelo primer Classic, tinta Baseline e verniz Classic. A linha Classic pode ser encontrada na rede de distribuição Sikens em todo o Brasil. Mais uma vez a Sikens inovando, colocando tecnologia ao alcance de todos.